A segunda etapa da campanha Inverno Solidário aconteceu neste sábado. Os kits com roupas foram distribuídos aos moradores cadastrados do bairro Jardim Floresta, em Tubarão. A família chega, aí tem um cadastro, já tem a sacolinha pronta, aí pela ficha do cadastro a gente dá a sacola e vai chamando. Desde junho, os agasalhos estão sendo arrecadados nos pontos de coleta espalhados pela região. As doações podem ser feitas até o dia 31 de julho. O material doado até essa data será distribuído em outros bairros da cidade. As pessoas se sentem muito bem, orgulhosas, a gente está fazendo essa campanha, não só aqui no bairro do Campes, mas também em Laguna, São Bernardo, São João. Para os moradores, as doações fazem a diferença. Sempre serve, sempre a gente que é pobre está precisando de uma coisinha ou de outra. Importante, né? Essa campanha do agasalho, tem gente que precisa, né?